Olá, bem-vindo ao canal da gravação em metal. Sou José Andi, o seu tutor online. Nesse vídeo de hoje, vou mostrar como editar o texto da arte gráfica da placa no Coreldra. Bem, então vamos lá. Você está então com o programa Coreldra aberto, e com a sua imagem da placa quase totalmente consolidada. Já fez a linha da margem, a linha da borda interna, e até já colocou o texto. Mas agora você quer realmente mudar a fonte desse texto. E para isso, você vai formatá-lo escolhendo uma nova fonte, que é o estilo de letra, e encaixá-lo dentro da borda, para que fique corretamente posicionado. Para isso, clique no texto, onde vai mudar o menu acima mostrando todas as propriedades de formatação de texto. Isso ocorre automaticamente. Vai clicar em seguida na ferramenta texto na barra esquerda ao lado. E acima vai clicar na opção de fontes. Onde vai rodar ela e escolher uma fonte mais adequada para o tipo de placa. Essa é uma arte gráfica de uma placa de homenagem, bem simples e modesta. Ela tem poucos elementos e é fácil de criar. Selecione o texto, clique na janela de fontes, e role para baixo para buscar uma fonte apropriada. Vai fazendo isso e testando cada fonte que você achar que se enquadra melhor na sua placa. Ou, até encontrar uma fonte do seu gosto. Repita o processo e continue testando. Vê que conforme você vai mudando de fonte ela vai se mostrando na placa, onde uma é ligeiramente maior ou menor que a outra. Bem, por padrão, você pode usar a fonte Arial, ou a Times New Roman. Essa fonte tem as suas letras com uma parte grossa e outras fina. Mas isso não impede de que elas sejam gravadas. Até mesmo esse fio de letra pode ser gravado minuciosamente na placa se ela for muito bem revelada. Bem, mas como pode ver, no final acabei mudando de fonte e coloquei uma outra inusitada, mas que deu um efeito bem bacana. Então é isso. Salve a sua imagem como TIF ou PNG. Salve o seu arquivo, para que possa portando imprimi-la em folha de papel vegetal ou outra. Ah, sempre que fizer uma mudança na sua arte gráfica, salve a cada passo a passo, para que se caso der um problema, você não perca todo o seu trabalho. Bem, ficamos por aqui, por enquanto. Visite nosso blog, o blog da gravação em metal. Se inscreva no canal, para receber notificações, e ficar por dentro das novidades. Deixe o seu like, e compartilhe com os amigos para que eles possam aprender também, e assim ajudar a crescer ainda mais o canal. Isso tudo, serve de incentivo a minha pessoa para que eu possa continuar criando conteúdo de valor, para que possamos nessa jornada, crescer juntos de alguma forma. Obrigado, até o próximo vídeo.